Eu pensei que o meu desenho não ficou tão bom. Aí quando ligaram pra mim, falando que eu ganhei o primeiro lugar, eu pensei que era um sonho, é sério. É que eu tava meio sonolenta. O tema desse ano era Brasil e Israel, terra de imigrantes. Aí eu tinha feito como se o brasileiro imigrasse para Israel e o israelense imigrasse para o Brasil. Aí eu li a apostila, tinha feito tudo e tinha pensado num tema pra desenhar. Eu desenho um homem e uma mulher, tipo, cada um de um país, uma nacionalidade diferente. Porque eu acho que mesmo que a pessoa vai pra outro país, o país é ela, entendeu? Eu fui fazendo, passei canetão no fundo, usei lápis de cor. Aí eu tive essa ideia de fazer dentro da silhueta deles a imagem de cada país, assim, ficou bonitinho. É uma oportunidade ímpar de propiciar ao alunado da rede estadual que se utilize do seu talento, da sua criatividade, para abordar um tema de extrema relevância. Então, hoje nós temos o prazer de estar aqui para premiar estes jovens que se dedicaram, que conheceram o tema e que agora mostraram o que eles são capazes e nos deram essa alegria de premiar o trabalho deles. Eu fico muito feliz, já é o terceiro ano consecutivo que eu ganhei em primeiro lugar na classificação EJA. Então, eu fico muito realizada por mim e por ele também. Porque eles ficam muito contentes. A hora que eu levo a proposta do desafio para eles do concurso, eles estudam em cima do conteúdo e eles participam mesmo para ganhar.